O próximo vereador, Luiz Flávio PT. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham, cumprimentar você aí de casa e tratar aqui de um assunto muito importante que diz respeito à defesa que fiz aqui dos aposentados e pensionistas do IPMJ. Você sabe que o prefeito mandou um projeto de lei para essa Câmara em 2022 sustentando ser constitucional o projeto e desde o início eu tinha a clara convicção que era um projeto que não se encontrava de acordo com a Constituição. Por isso votei contra e a partir de então você que acompanha o nosso mandato sabe que no sair da frente da Prefeitura durante todos os meses protestando em favor dos aposentados contra essa contribuição que lhes retira a dignidade. Veja você que está aí em casa, você que contribui para o INSS e é aposentado. Já pensou se da noite para o dia o presidente faz uma lei para cobrar 14% da sua aposentadoria? Tenho certeza que você não gostaria. Pois é, aqui em Jacarei foi feito isso pelo prefeito Isaías. Encaminhou um projeto de lei a essa Câmara que foi aprovado e então os aposentados passaram a pagar 14% da sua aposentadoria. E esses protestos que fiz na companhia de vários outros aposentados, todos os aposentados, todo dia primeiro em frente à Prefeitura, pedindo ao prefeito para cessar esses descontos que não tinha cabimento, não é? A pessoa depois de aposentada ter que contribuir. Pois bem, apresentei o projeto de lei aqui na Câmara, agora no mês retrasado, foi aprovado pelos vereadores, os vereadores seguiram o nosso projeto que é apresentado, encabeçado pela gente, o prefeito vetou esse projeto, o projeto voltou para cá, nós derrubamos o veto, aí a lei passou a valer e o prefeito Isaías é inconstitucional o projeto, o projeto é inconstitucional, o aposentado tem que pagar a conta, entrou não contente com a aprovação da lei, entrou na Justiça, tentando invalidar a lei que foi aprovada aqui na Casa. E o desembargador, doutor Luiz Fernando Niche, já de plano rejeitou eliminar o prefeito que tinha pedido para desfazer a lei aqui da Câmara que nós aprovamos. Olha só as palavras do desembargador, não se vislumbra a existência de vício de iniciativa alegado pelo prefeito Isaías, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no tema 682, inexiste, ou seja, não existe na Constituição Federal reserva de iniciativa para leis de natureza tributária. Ou seja, sustentei isso aqui desde o início, de que a Câmara poderia sim legislar sobre a contribuição previdenciária, porque se trata de matéria tributária. inclusive, o que abrange a contribuição previdenciária, em razão de sua natureza jurídica. Está aqui Valmir, o desembargador está falando, do Tribunal de Justiça de São Paulo, então subia aqui, não é inconstitucional, não que não sei o quê, que não vai passar aqui, ora, inconstitucional é a cobrança, inconstitucional é invadir a aposentadoria da pessoa aposentada, isso que é inconstitucional, isso que é inconstitucional. Então está aqui, o acordo, acho que todos os vereadores receberam, não é? Ainda vai ser julgado pelos demais desembargadores, e o que me espanta aqui, é que o prefeito ainda alegou, olha, vai causar um déficit de 15 milhões do IPMJ, prefeito atual, Isaías, só que ele esquece de dizer para o desembargador, que ele mesmo, deixou de repassar 26 milhões para o IPMJ o ano passado, ou seja, para os aposentados e aposentadas, olha, vai causar um desfalque financeiro do IPMJ, mas o desfalque que o prefeito está causando no Instituto, ao não repassar 26 milhões de reais, somente no ano passado. E esse desfalque, por que que não contou no processo? Por que que não trouxe a informação no processo? Mas nós vamos levar. Eu quero aqui, parabenizar toda a consultoria jurídica da Câmara, em nome do Procurador Jorge, que deu o parecer, aí no sentido de reconhecer a constitucionalidade deste projeto, nós conversamos bastante sobre esse projeto, sobre os aspectos jurídicos, e encontramos um caminho jurídico para que a gente pudesse trazer esse projeto ao plenário, e tem uma vitória, uma vitória nossa, uma vitória dos aposentados e aposentadas do IPMJ, que se levantaram contra esse absurdo de contribuição previdenciária abaixo do teto. Agora, não é mais o Luiz Flávio que está falando aqui não, agora é o Tribunal de Justiça, e espero eu que os demais desembargadores sigam o que esse competente desembargador disse em seu voto, que rejeitou eliminar mais uma tentativa do prefeito, de atentar contra os direitos dos nossos aposentados e aposentadas, servidores públicos do município de Jacareí. É mais uma tentativa, primeiro foi encaminhar o projeto aqui e pedir aprovação, depois foi vetar o projeto que tinha sido aprovado nessa casa, e não contente, ingressa na Justiça, Prefeito Isaías ingressa na Justiça, contra os aposentados e pensionistas e servidores públicos. Então nós vamos acompanhar esse processo até o final, espero que a Justiça seja sensata e garanta a validade da nossa lei aqui no município, porque ela consegue restabelecer a dignidade dos nossos aposentados e aposentadas. Absurdo, vereador Valmir, descontar 14% dos aposentados e aposentadas. Absurdo, o que foi feito. E eu espero muito essa decisão, espero que seja procedente, para que a gente possa aqui comemorar essa vitória. Cada vitória a gente comemora, e essa aqui nós temos que comemorar também, porque se trata de uma rejeição do pedido liminar. Então o prefeito não se aguenta, né? Se aprova o projeto ele veta, se veta ele entra na Justiça, não sei porquê tanta perseguição aposentada e aposentada do IPMJ. Honestamente não sei. Honestamente não sei. Mas nós vamos seguir a luta, porque o nosso mandato está aqui, para defender o seu direito, para defender os nossos aposentados, os nossos pensionistas. E já vou alertar, a última prestação de contas que vinha aqui do Finanças, só de 2021, até agora, o prefeito vai deixar 614 milhões de dívida para a Prefeitura. 614 milhões, conforme está na prestação de contas das Finanças. Justo o prefeito que falou que pegou a cidade quebrada, que devia 130 à época. E agora, viu Sazak? O senhor e os céus vão ter bastante dificuldade, porque o nosso orçamento, conforme a gente viu aí na última prestação de contas, está com muita dívida. Muita dívida. Então, eu tenho certeza que ajustes terão que ser feitos. Porque do jeito que está evoluindo a dívida, dobrar em 4 anos, é muita coisa. É muita coisa. E aí, muitos ajustes precisarão ser feitos. Já estou aqui, profetizando, porque não se trata de... Mas trata aí de analisar os números e ver como está a cidade. Espero que a gente consiga melhorar nos próximos 4 anos essa questão do caixa da Prefeitura. Muito obrigado. Você que tem acompanhado nosso mandato. Nós vamos continuar aqui defendendo o seu direito. vereadora Maria Amélia, PSDB. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí,